em uma batida em uma batida você se feriu 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 um se feriu e Não, não tem sim nem não. Não? Depois do A é o quê? É um B, não é? É. Você sabe, né? Aham. Depois do B é o quê? É o A, né? Isso. E começa com S e termina com? A. Com? A. Não é S, não é sílabas. 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 É isso, né? Só que os sílabas têm um risquinho no I. O I não é com um pinguinho em cima, é com um tracinho. É. Põe o tracinho lá em cima do I do sílabas. Um tracinho na diagonal. Não, não é esse tracinho. É um tracinho assim, deixa eu te mostrar. É. Assim, ó. Tortinho. Entendeu? Esqueci. Eu pensei que você estava falando que o I que a gente usava, ela era com esse aqui em cima aqui, assim. Mas aí vira um T, não é? Quase um T parecido, né? É. Mas T, tudo bem. Mas T. Olha aqui. Não é assim? Se a gente for fazer ele assim, fiquei errado. Porque ele não tá bonito, né? O I assim. O I fica errado. Porque o I é assim. O I assim dele é tortinho. Isso, desse jeito. É tortinho, não é? Tortinho assim. É o I. É. Quem ama? É. É.